Música Fala pra toda beleza Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para a volta dos desafios Pessoal, a volta dos desafios Nossa, deu um negócio nesse tom Mas bem pessoal, eu não posso mais gravar desafio Tipo, melequenta, né? Porque eu estou gravando com a webcam Porque a minha câmera quebrou, né? Eu só posso gravar com a webcam agora, né? Mas beleza, né? Pessoal, só quero esclarecer uma coisa aqui para vocês Como a gente falou naquele vídeo que eu falei do Patreon Para quem não sabe, é uma forma que você pode me ajudar Porque eu falei naquele vídeo que eu deixei aqui na descrição Quando a gente falou, nossa, você é mercenário Nossa, eu falei isso aqui Pessoal, eu falei para o pessoal do Twitter Ou eu faço isso, ou eu largo de vez o YouTube e vou trabalhar, pessoal Porque eu quero continuar no meu sonho Eu quero continuar fazendo vídeo Então, isso é só uma forma de vocês me ajudarem a comprar coisa Para me gravar mesmo Tudo que eu consegui lá no Patreon, eu vou investir no canal Eu já estou pegando uma internet melhor agora Para começar a fazer lives e tudo mais Eu quero comprar minha câmera logo Porque eu vou ter que juntar uma grana Mas bom pessoal, vamos parar de enrolação Vamos para o desafio, né? Vamos fazer o desafio do fio dental, pessoal Eu estava tentando aqui fazer agora com um pedaço É horrível, é horrível Sente aquele negocinho Nossa, é horrível Então vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui um detalhzinho normal Vou pegar um monte Parece que eu vou empinar a pipa aqui, ó Meu pai falava isso Ele falava assim Ô, Gabriel Pega Pega um negócio para mim Pega um fio dental para mim Eu voltava, mano Eu estava com um tamanho Você vai empinar a pipa? Tamanho, mas vamos lá Vou tirar o headset, pessoal Vou deixar ele aqui Vou deixar para mim falar com ele aqui Eu acho que dá para ouvir de boa, né? Dá para ouvir de boa